Olá, vamos transformar em imagens aéreas da Avenida Helio Prats, Drone Filmora 29. Já gostou? Inscreva-se. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se está inscrito e não inscreva-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos a mais espectadores. E você sabia que 50% dos espectadores não são inscritos? Então colabore com o canal, inscreva-se e dê aquele like. Estamos aqui no Helio Prats, está chovendo hoje e olha aqui ó, aqui é o início do desvio, aqui lá de cima, perto desse colégio aqui. E olha aí ó, já taparam os buracos das escavações, que bacana, e tá cheio de manilha aqui ainda. Ainda bem que essa chuva não chegou de vez né, se tivesse chuva chegado hein, imagina hein. Essa sistema de drenagem será que vai dar conta hein. Olha chuva todo local aí. Reforma na Avenida Helio Prats, Estaguatinga e Ceilândia colhem os frutos das melhorias. Investimento de 49,5 milhões visa transformar a região, resolver problemas de drenagem e criar um ambiente mais seguro e acessível para moradores e usuários da via. Moradores Estaguatinga e Ceilândia já estão colhendo os benefícios das obras de reforma em andamento na Avenida Helio Prats. Desde a conclusão da primeira fase, em abril deste ano, o Governo Estrutural GDF vem trabalhando dirigentemente na segunda fase, com investimento de 49,5 milhões. Esta fase visa ampliar as calçadas, reorganizar estacionamentos públicos, implementar pavimento rígido para corredor exclusivo do BRT, colocar asfalto novo, construir uma ciclovia e fazer intervenções no Parque Ecológico do Cortado para construção de lagoas de retenção de novo sistema de drenagem. Nesta segunda fase, duas bacias de contenção com capacidade de aproximadamente 80 mil metros cúbicos já entraram parcialmente em operação para combater os problemas de drenagem da região. Estamos trabalhando para transformar o Helio Prats completamente. Foram inúmeros problemas estruturais, como as calçadas inacessíveis, estacionamento limitado e falta de vagas seguros para ciclista. O projeto de requalificação irá abordar todas essas questões e tornar a zona muito mais agradável para a empresa e para os condutores. Fim das inundações. Equipes contratadas pela Secretaria estão em fase de conclusão das duas bacias de detenção responsáveis por receber água captada pelas novas galerias para o VIAR instalado ao longo do Helio Prats. Essas lagoas servem para desacelerar o fluxo da água antes que ela retorne ao córrego cortado, evitando enchentes. Cada uma das bacias tem cerca de 7 metros de profundidade, circundada por um muro de gabião, estrutura de pedra empilhada que é auxiliar na redução da velocidade da água e que entra na lagoa. Até o momento foram instalados 9.900 metros cúbicos de gabiões, com mais de 10.000 metros cúbicos a serem instalados antes de bacias serem totalmente operacionais. Além disso, foi concluído toda a estrutura de base da lagoa e as ligações entre as duas bacias e o córrego do cortado onde será descarregado a água. Faixa de ônibus exclusiva. O investimento do GDF no projeto Corredor Eixo Oeste totaliza mais de 550 milhões, beneficiando 1,8 milhões de pessoas, incluindo mais de 260 mil usuários de transporte público de três regiões administrativas. Para compor as faixas exclusivas do transporte público, será utilizado pavimento de concreto, material mais resistente. Aqui estão em frente o feio dos goianos. Olha aí, já taparam as escavações, onde tem drenagem aí. E essa parte aqui também começaram a fazer pavimento rígido, aqui em frente da Sagrada Família, delegacia ao tráfego de veículo pesado e que prolonga a vida útil da via. As equipes de construção aplicarão esse material em 45 mil metros quadrados, dos quais 6.500 metros quadrados já foram executados. Aqui é a saída do Sandu, com cruzamento aqui com Hélio Prates. E mais lá acima está a saída do comercial, cruzamento ao Hélio Prates. Além disso, já foram aplicados 5.400 metros quadrados de asfalto novo, de um total de 19 mil metros quadrados. Ciclovia e calçadas. Anteriormente, pedestre e ciclista compartilhavam a via com os carros de maneira insegura e desordenada. Agora eles têm prioridade nessa avenida, que abriga instituições de ensino, unidade de saúde, centro esportivo, residências e estabelecimentos comerciais. O projeto contempla 22,5 mil metros quadrados de calçada acessível ao longo da Hélio Prates. Aqui entre o comercial e o Pistão Norte, dá para ver que é onde tem escavações profundas, já foram todos cobertos e as manilhas instaladas. Então, só vamos torcer que eles funcionem. Prates e o ciclo dos ciclistas serão 1,4 quilômetros de ciclovia, a partir do cruzamento da Avenida Sandu. Dos 3.600 metros quadrados planejados de ciclovia, cerca de 2.000 metros quadrados já foram implantadas. Essa transformação promete melhorar a via dos moradores, tornando a Avenida Hélio Prates um local mais seguro, acessível e atrativo para todos. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como a obra do túnel de Itaguatinga, mesmo inaugurada, ainda tem alguns pendentes, tipo, em frente ao Globo Esporte, as calçadas ainda não foram concluídas. E também está faltando o plantio de árvores de raiz de baixa profundidade, pois está muito concreto e pouco verde. Riacho Fundo 1. Riacho Fundo 1 está fazendo a armação de ferro de última parte do viaduto de cima, também o viaduto de baixo, para poder começar a fazer a escavação de trincheira também. Terceiro é o acesso de águas claras, está firme e forte, a via estrutural já chegou na subida do Vicente Pisa, agora ele teve que rebocar a máquina de planeamento lá para a cidade automóvel, para concluir a última parte, que vai do cidade automóvel até o viaduto Ayrton Senna, no pistão norte, no pistão norte, desculpe, no acesso norte, na via norte da estrutural. A SPM e o setor policial estão concretando em frente do Complexo Polícia Militar e concluindo a obra da EPIG, lá na viaduto concretar de via EPIG, lá em frente da SPM, porto otogonal. Viaduto da EPIG inaugurado completamente, noroeste falta concluir as grades de proteção da passarela de água mineral. Itapuã Parque vai entrega mais um condomínio, faltam dois em frente da subestação logo na entrada. E, novidade é, próximo inauguração será do viaduto do Itapuã Paranoá, que já está pavimentando a parte de baixo. Jardim Botânico já estão fazendo as trincheiras, né? E concretando duas partes lá. Essas são as obras que estamos acompanhando aqui no DF. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não inscreve-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nosso vídeo para mais espectadores. E você saber que 50% dos espectadores não são inscritos? Então colabore com o canal, inscreva-se e dê aquele like. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.